E já vamos então agora o próximo painel de número 3, já trata de uma outra faceta do transporte público, que é a políticas públicas de mobilidade, é a região metropolitana, da região metropolitana, as perspectivas e os desafios. Nós já vamos convidar então o próximo participante, o doutor Márcio César Pereira, que é o secretário de Estado de Desenvolvimento e Inovação do Estado de Goiás, participa conosco aqui também como representante do governador do Estado. Doutor Márcio é formado em Engenharia de Produção e pós-graduado pela FGB em pesquisas tecnológicas. Um dos legados do doutor Márcio César, que eu acompanhei de perto, é a realização das edições da Campus Party aqui em Goiânia, trazendo muita inovação. Bom dia, doutor Márcio, seja bem-vindo. Bom dia, Gatelini. Bom dia, conselheiro Edson. Bom dia, conselheiro Saulo. Bom dia a todos que estão aqui participando. Também quero saudar o meu amigo secretário Henrique Zilha, que está aqui presente desde o início, e todas as pessoas que estão aqui presentes. É um grande prazer e quero agradecer pelo convite de poder estarmos aqui conversando, debatendo esse assunto que eu acho tão importante para dentro do município, para dentro do Estado. Eu preparei uma apresentação aqui, vou pensar para ser bem breve, deixa eu ver como compartilhá-la. Primeiramente, meu nome é Márcio Pereira, eu estou como secretário de desenvolvimento e inovação do Estado. Assumi a CEDIC, que é a Secretaria de Desenvolvimento, que trabalha muito com várias frentes. Uma delas é a Ciência e Tecnologia, uma das frentes que você citou aí sobre a Campus Pari. Tem também ações ligadas à pesquisa e outras ações que desenvolvem a parte de inovação e pesquisamento do Estado. Também na CEDIC está toda a TI do Estado. Então, a tecnologia da informação é ligada a essa secretaria. Então, todo esse trabalho que está sendo feito, junto ao cidadão, através desse software chamado Expresso, que é um canal que nós estamos desburocratizando os sistemas do Estado, criando, na verdade, digitalizações para que o usuário tenha diversas facilidades na vida dele e consiga desburocratizar e melhorar os seus tempos através desse canal que é o Expresso. E dentro também da Secretaria, há uma subpasta que é referente a comércios internacionais e a outra que mexe com políticas de cidades e infraestrutura, que é onde nós hoje vamos abordar esses assuntos ligados à região metropolitana, que é o desafio de transporte público de passagem na região metropolitana de Goiânia e dando uma ideia de para onde vamos e o que pensamos sobre isso. Primeiramente, é importante a gente entender um pouco o que aconteceu nos últimos anos na cidade em relação ao crescimento de população, como é que se comportou isso. Então, o transporte público começa em 1950, onde a gente tinha em torno de 50 mil habitantes, a cidade tem um salto nessa década de até 1960 de 180%. Depois ela começa a desenvolver um padrão de mais ou menos de 400 mil habitantes a cada década. Aí vem essa transformação acontecendo até os dias atuais, onde hoje nós vemos até o último censo quase 2 milhões de habitantes nessa região. e a expectativa é que no próximo censo de 2020 a gente tenhamos em torno de 2 milhões e 400, se conseguir mais ou menos esse desenvolvimento. Quando nós olhamos, talvez esteja bem pequena essa letra, talvez esteja um pouco difícil de entender, ler, porque a gente é muito pequeno, mas vou falando aqui e vocês vão se localizando dentro do contexto. Aí tem uma série histórica de como é que a rede de transporte foi se desenvolvendo. Então, em 1970, foram criados os corredores, o Iaxanguera, que já é um ganho grande, essa criação de eixos dentro do sistema. E em 1980, na próxima década, importantes terminais foram montados nessa rede, que é o Jardim Novo Mundo, o Padre Pelágio. E aí, em 1990, na década de 90, acontece uma das coisas que é um grande marco para a cidade, a implantação do City Pass, que é um dos primeiros lugares do mundo onde foi colocado esse tipo de tecnologia, que permitiu, na verdade, integrar a tecnologia à rede de transporte público. Isso, se eu não me engano, somente na França havia tal tecnologia na época, nessa década de 90. Em 1999, começa a ter uma reestruturação da RMTC, que depois foi legalizada em 2001 e depois, em 2002, ela foi cada vez mais sendo modelada o seu serviço. Aí, em 2013, nós começamos a ver já uma mudança dentro do comportamento do cidadão, também um distanciamento um pouco do Estado, que não ficou tão próximo tanto quanto estava nos anos anteriores, que o cidadão começa a utilizar outros transportes, começa a ter outro tipo de comportamento do trânsito, criando, na verdade, outras dificuldades, outros desafios. E hoje, se faz necessário rediscutir várias coisas da RMTC para que nós possamos, na verdade, entender de maneira, a essa modernidade, como criar um sistema que atenda cada vez melhor a população. Para a gente entrar um pouco sobre uma ordem mais ou menos hierárquica, de como é composto esse sistema de transporte aqui na região metropolitana. Então, a gente tem a rede metropolitana, a RMTC, depois tem a Câmara Deliberativa de Transporte Coletivo, e a CMTC, que é a Câmara Metropolitana de Transporte Coletivo, que é o órgão executor do que ele tem na Câmara Deliberativa de Transporte Coletivo, e depois as concessionárias, que trabalham em cima dessa rede, e depois o sindicato. Assim, é distribuído aos municípios que fazem parte da RMTC. Então, basicamente, 41% da rede está em Goiânia. O Estado participa com o eixo Anguera, com 17% dessa rede. E depois, o segundo posto está com a parecida de Goiânia, que é em 91-41. Senador Canedo, em penúltimo e trindade, depois dos municípios que se aglomerem em 14,80%. Ainda para ver melhor, a lista com os 19 municípios, vamos estar movendo também a composição da CDPC, que, como vocês veem, tem bastante participação de Goiânia, dessa instituição, que é desde o prefeito, também a parte da Secretaria Municipal de Goiânia, Secretaria de Planejamento, e assim, depois a CNTC, com a parte mais executora, executoria administrativa, técnico de municipalização, e as concessionárias que estão ali, Rápido Araguaia, HP Transporte, Aviação Reunidas, a Cotev e a Metrobus, que fazem parte dessas concessionárias que operam dentro da RMTC. Quanto ao planejamento, as mudanças que estão sendo pensadas aqui, como eu disse lá, na parte onde nós falamos sobre o histórico da rede, há uma modernidade, assim, bem interessante do que existe hoje já em Goiânia. Só que essa modernidade ainda precisa ser discutida, ser trabalhada, e uma das coisas a serem feitas é essa parte institucional, trabalhar no fortalecimento mesmo dos órgãos de controle da CDPC, que trabalha também na deliberação também para que a gente consiga desenvolver mais essa parte da CNTC. Essa é uma das coisas que estão sendo discutidas dentro da prefeitura, dentro do concessionário, aqui no Estado. Tem projetos debatidos dentro do Estado em cima dessa temática. Isso também envolve, depois, uma reestruturação, olhar os investimentos, ver os corredores, fazer rotas mais inteligentes, de uma maneira que atenda essa modernidade que hoje existe, de vários transportes que trabalham integrado. Por exemplo, como a gente tem muita gente que usa o Uber hoje, como um transporte coletivo, e outras, como algumas vans que são implementadas através do sistema muito parecido com o Uber, e assim, criar rotas que façam essa conexão entre esses diversos transportes dentro de uma modernidade maior agora, com uma conversa melhor. Então, essa configuração se faz necessária. Então, a gente está planejando isso, a gente está trabalhando em cima desse processo. Outra coisa que é uma discussão nacional, que vem sendo levada aqui, que está bem em pauta, é essa discussão das tarifas. Hoje, você entende aí como tarifa de usuário, a tarifa que está em curso, que é a tarifa que engloba todo o que é necessário para manter o sistema funcionando, e também as gratuidades que são postas para determinadas como estudantes, como idosos, que fazem parte também desse composto tarifário. E aí, se estuda essa separação clara, onde é a tarifa técnica, que é a tarifa necessária para manter o sistema, e o que é a tarifa de subsídio. Então, isso está sendo também discutido. Tem alguns estados que já são implementados nisso, como Rio de Janeiro, por exemplo. E agora, isso está sendo cada vez mais conversado dentro do estado de Goiás. E falando um pouco mais adiante, uma das coisas que, quando nós falamos sobre essa questão da legislação, da organização, a questão do tarifário, mas um dos pontos crucial que tem dentro de uma modernidade é você fazer essa conexão entre diversos sistemas da cidade. É trazer isso para uma cidade mais inteligente. Então, aqui na CDI, como a gente tem essa visão de todos os serviços que é prestado dentro do estado, utilizamos de Big Data para integrar esses serviços, é capaz de a gente entender como criar novos artifícios para melhorar o transporte do cidadão, organizando melhor, não só rotas, mas organizando as pessoas como elas vão usar esse sistema. Um aprendizado muito grande na pandemia foi, agora, como organizamos a entrada das pessoas aos ônibus em determinados horários, para evitar, na verdade, aglomerações dentro do ônibus. Então, isso cria, você usar esse tipo de dados, cria a possibilidade de você organizar o uso do serviço sem criar aquele gargalo. Então, não somente rotas, porque hoje eu diria para vocês, a rede MOB é uma das redes mais modernas dentro do Brasil. Então, você acompanha com o GPS, toda a frota, você consegue conversar com o motorista, isso tem uma inteligência por trás dentro da coleta de dados que não existe em todos os lugares. Então, ela tem esse privilégio de a gente até ter essa facilidade de fazer essas integrações. Então, isso é uma das coisas que se pensa, que eu acho que é muito importante, na hora que você pensa em futuro. Conectividade entre os serviços. É uma das coisas mais importantes a serem desenvolvidas em conjunto com municípios e o Estado. Também, se fala, falando de estrutura, é o que nós falamos sobre essa questão de sustentabilidade. Então, uma das coisas que está sendo feita em vários lugares do mundo, e aqui nós estamos discutindo também essa possibilidade, junto com empresas, talvez até realizar PPPs que possam desenvolver esse tipo de serviço aqui em Goiânia, que é você ter ônibus movidos a energia elétrica. Então, assim, ônibus elétricos é uma realidade tão próxima, em vários lugares já existem, isso funcionando. Inclusive, agora tem um vídeo que mostra, não sei quem teve a oportunidade de ver, um vídeo que mostra o Nelson Piquet fazendo um teste com o carro, o carro dele pessoal, ele discutindo com uma pessoa que está filmando o quanto o carro elétrico passou a ser mais potente, desenvolveu mais resultado do que o carro a combustão. Então, isso é uma coisa super interessante ao se ver, porque o que nós pensamos sobre carros elétricos era um motor muito menos potente, menos eficiente. Agora não, agora você pode ter ônibus que possam circular usando energia solar, o que é muito mais limpo, muito mais sustentável, o que é, de fato, até a parte sonora melhora para a vida do cidadão. Aí tem um exemplo, isso é, se não me engano, é Bolívia, Bolívia, desculpa, Colômbia, que é uma garagem dos ônibus ali que se abastecem, e do lado direito tem uma pomba dessas de energia, é conectado no ônibus e carrega as baterias para rodarem o dia todo. E, com certeza, quando se fala nesse processo de conectividade, quando você fala dessa questão de como você vai também trazer o ônibus, a parte solar, não dá para esquecer os terminais. Os terminais, eles são o ponto, na verdade, onde você tem mais segurança, onde você vai ter esse sistema sustentável ativo de energia, até, de repente, para você carregar o seu celular, de repente fazer uma carga específica para o ônibus, numa rápida passagem, também Wi-Fi. Então, assim, é a população conectada com o serviço, o serviço com a população é uma coisa assim, você tentar unir esses dois processos. Aí, imaginando mais à frente, futuro, carros menores fazendo autônomos, então, assim, isso mais adiante prepararia a gente para uma evolução de transporte e outros patamares, que são hoje já executados em alguns países mais desenvolvidos, que é essa questão de você ter a autonomia dentro do sistema de transporte. E aí, para fechar, são outras ideias, isso já está discutindo hoje, que é uma maneira, de repente, de você organizar as pessoas na entrada do transporte. Aí, por exemplo, são três ideias postas, inclusive, pelas concessionárias, que é você ter, de repente, um preço diferente para viagens que são mais curtas, quando você tem aí uma maneira diferente de organizar as pessoas que vão usar caminhos mais próximos. Depende de você ter também aí uma maneira de você usar os cartões famílias, que aí você organiza o transporte público, dentro de todo o lugar de reduzir o transporte particular. E, por fim, um decreto de cartões ilimitados de uso contínuo, para você, na verdade, ter reduções tarifárias, se você é um usuário tão frequente. Então, assim, são pensamentos e outras coisas que podem acontecer dentro dessa composição de como você pode organizar, na verdade, o fluxo de passageiros dentro do sistema. Isso está sendo feito agora, discutindo agora, junto com as concessionárias. Era isso, essa apresentação rápida, mas para ter uma ideia do que está sendo debatido e o que está sendo pensado pelo Estado, junto com o município, junto com as secretarias e também as concessionárias na região metropolitana de Goiânia. E agora, nesse painel que a gente trata das perspectivas e desafios, a gente vai ver um pouquinho da academia, né? Vamos convidar a professora doutora Érica Cristine Kneib, que é arquiteta, urbanista, mestre e doutora em transportes, desenvolveu pesquisa de pós-doutorado no tema mobilidade urbana, isso no Instituto Superior Técnico de Lisboa, e tem um currículo extenso aqui na área, né? Ela hoje é professora da Universidade Federal de Goiás, exerceu várias atividades relacionadas ao planejamento urbano. Doutora Érica, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. É um grande prazer participar desse evento. Quero cumprimentar o conselheiro Edson Ferrari, o conselheiro Saulo, em nome dos quais eu cumprimento os demais membros, membros, né, aqui desse evento. Parabenizar pela iniciativa, né? É muito importante nós discutirmos a questão do transporte público. Parabenizar também as pessoas que me antecederam aqui nas palestras, muito interessantes, muito esclarecedoras, né? Doutora Roberta, doutor Samuel, doutora Ana Cláudia, o secretário Márcio. E é muito importante e sempre muito bom a gente conseguir compartilhar conhecimentos, né? Cada um na sua expertise, mas todos tentando somar aqui em pró do transporte público. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Jaqueline, eu coloquei minha apresentação aqui, vocês conseguem visualizar? Sim, já está na tela. Ok, então vamos lá. Bom, então eu fui convidada, né, para falar de políticas públicas de mobilidade urbana e transporte coletivo em regiões metropolitanas. E para a gente começar esse tema, eu sei que já foi bastante enfatizado e falado, mas eu gostaria de novamente relembrar da importância do transporte coletivo. É sempre bom a gente lembrar que é o transporte público coletivo que permite o acesso universal às diversas atividades urbanas. O transporte público, ele tem um papel fundamental na promoção da inclusão social. E também tem as questões econômicas relativas, né? Um estudo da APTA, por exemplo, que é uma associação americana, diz que a cada dólar investido em transporte público são gerados 4 dólares em retorno econômico. A cada 1 bilhão de dólares investido em transporte público, segundo a associação, são gerados mais de 50 mil empregos. E a cada dólar investido em infraestrutura para o transporte público, segundo a UITP, são gerados 25% mais empregos do que a mesma quantia investida em obras ou projetos rodoviários. Então, assim, para resumir toda essa introdução, né? Nenhuma cidade consegue funcionar de forma eficiente sem um bom sistema de transporte público coletivo. Para a gente, eu trouxe aqui uma discussão sobre demanda, né? Que é um assunto muito comentado agora, principalmente na época de pandemia, nos contextos nacionais e internacionais. E eu queria lembrar que a demanda, ela é um indicador muito importante para a gente avaliar o sistema de transporte público, porque ela reflete uma série de variáveis e uma série de acontecimentos no sistema. Então, por exemplo, a demanda, ela reflete a qualidade do próprio sistema, né? Sistemas de alta qualidade têm uma grande demanda, e à medida que essa qualidade, ela é reduzida, há uma perda de demanda, o sistema, ele reflete diretamente a gestão pública, né? Ele reflete as condições da cidade, ele reflete o desincentivo ao uso do automóvel. Então, se eu tenho uma gestão pública que trabalha para que as cidades ofereçam condições para o transporte público ter qualidade, eu vou ter uma alta demanda. Se eu tenho uma gestão pública que trabalha tentando desincentivar esse uso exagerado que nós temos do automóvel, isso vai se refletir na demanda do transporte público. Essa demanda também, ela reflete a questão da ocupação do território, né? Cidades espalhadas, espraiadas, de baixíssimas densidades, prejudicam o transporte público e também vão refletir na demanda do sistema. E, por fim, a demanda, ela reflete muito as adversidades, né? E a pandemia é uma grande, é um grande exemplo nesse sentido. Então, assim, a demanda, ele é um indicador muito forte para a gente analisar isso tudo e entender se o sistema vai mal, vai bem, vai em crise ou não. E a demanda no mundo, né? Eu trouxe aqui para ilustrar essa demanda no mundo um exemplo de Londres. A gente sabe que Londres tem um sistema de transporte de alta qualidade e aqui é um gráfico produzido pelo TFL, o Neotransport for London, que traz, antes da pandemia, números da estimativa de viagens diárias por modo principal. E a gente vê que desde 2000, dos anos 2000, a demanda por transporte público coletivo, ela vem aumentando, né? Então, o azul aqui, ele mostra essa estimativa de viagens. Hoje a gente pode também fazer essa analogia com a demanda. Enquanto as viagens por modo motorizado individual, para o transporte privado, elas vêm diminuindo ao longo desses anos. Em contrapartida também, as viagens por bicicleta e caminhada vêm aumentando. Então, esse gráfico, ele reflete a alta qualidade do sistema de transporte público de Londres, onde essa demanda, esse número de viagens, vem aumentando ao longo dos anos. Só que, né, nós enfrentamos e ainda estamos enfrentando a pandemia, e esse gráfico da direita mostra, então, esse impacto da pandemia no sistema de Londres. Em 2019, né, essa barra azul aqui, ela mostra a divisão modal, o número de viagens feitas por transporte público, e a gente consegue observar que houve uma pequena diminuição. Professora. Oi? Desculpe te interromper. É que não estamos, os slides não estão correndo, ele está travado. Nossa, deixa eu sair aqui só um minutinho. Agora sim, agora apareceu. Qual o slide que parou, Jaqueline? Mas vai, agora está aparecendo umas barras verdes, azuis e alaranjadas, né? Isso. Até qual o slide que eu consegui passar? Eu vi. A última que eu vi ainda foi a, na minha, acho que a terceira. Esse aqui passou, quando eu falei da, passou? Eu vi. Então, eu vou... Tá, eu vou voltar nesse aqui. Vamos ver, se sumir de novo, você me avisa que aí eu deixo no modo PowerPoint, pode ser? Não sei porque travou, então. Vamos lá. Então, acho que esse gráfico aqui algumas pessoas não viram, né? Ok, Jaqueline, estão vendo agora. Então, esse gráfico de Londres, ele mostra aqui nessa barra azul, a questão da utilização do transporte público, né? A estimativa de viagens, e a gente vê que houve um aumento significativo ao longo dos anos, principalmente após os anos 2000. Isso reflete, então, diretamente a qualidade do transporte público em Londres. E esse gráfico aqui na direita, ele mostra, então, essa divisão modal, esse impacto da demanda com a pandemia, né? Nós vemos aqui, então, que... Continua travado, continua não passando. A hora que você coloca em modo apresentação, os slides não... A tela que você está compartilhando é a tela que é onde você está enxergando. Ele está com duas telas aí, né? Porque não está aparecendo a tela onde você coloca a apontação. Agora vocês enxergam. Vou deixar assim, tá? Só para não ter mais interrupção, pode ser? Agora todo mundo enxerga, né? O meu slide. Acho que assim agora vai dar. Isso, então, acho que agora vai dar. Se travar de novo, por favor, vocês me avisem. Então, nesse gráfico aqui na direita, nós vemos aqui no período da pandemia, essa diminuição drástica no uso do transporte público, né? E que depois de estabilizada a questão, esse transporte público voltou a receber novamente, né? Voltou a captar sua demanda. Vou passar aqui, acho que agora... Mudou? Deu certo? Mudou para um slide escrito demanda? Mudou. Isso. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da demanda no Brasil, né? No Brasil, eu sei que os colegas que vão me suceder aqui possivelmente vão falar dessa questão de demanda, mas eu acho imprescindível a gente mostrar aqui também. Isso aqui são dados da NTU que mostram que, ao contrário de muitas cidades do mundo com boa mobilidade, no Brasil, principalmente a partir de 2013, a demanda do transporte público, ela vem caindo. Então, só para a gente ilustrar, em 2013 eram cerca de 400 milhões de viagens, e em 2019, por exemplo, nós já tivemos uma drástica redução para 293 milhões de viagens, né? Viagens mês. Isso aqui mostra, então, que o nosso transporte coletivo, essa demanda, ela já vinha em crise, já vinha em queda, mesmo antes da pandemia. Esse estudo aqui, esse mapa é da NTU, né, de 2020, e ele mostra, então, ele ilustra a situação das principais cidades brasileiras, na maioria das capitais, com relação a alterações na oferta e demanda, justamente devido a esse impacto da pandemia. Então, a gente percebe que, no Brasil, a pandemia trouxe alterações drásticas no sistema de transporte, tanto na oferta, quanto na demanda. Então, nós tivemos reduções significativas na oferta e na demanda. E aqui, na região metropolitana de Goiânia, não foi diferente, né? Então, aqui, a oferta foi reduzida, segundo esses dados da NTU, em 27%, mas olha só a demanda. A demanda foi reduzida em 48%. Então, se na região metropolitana de Goiânia a demanda vinha decrescendo, desde 2012, similar à situação das cidades brasileiras, né, então, 2012, por exemplo, foram 232 milhões de passageiros, e 2018, reforçando, antes da pandemia, 146 milhões, uma grave queda, né, na pandemia, essa queda despencou, digamos assim, né, a gente está falando de uma redução de quase 50% na demanda. E solução, né, ou soluções para o sistema? A minha missão hoje aqui, digamos assim, é tentar mostrar para vocês o quanto esse sistema é complexo, né, é um sistema muito complexo, não existe mágica, não existe uma solução que vai levar à melhoria do sistema de transporte público. São muitas soluções, a gente sabe que problemas complexos vão demandar soluções complexas, muito estruturadas, de médio e longo prazo, e eu trouxe aqui dois tipos de soluções, ou dois conjuntos de soluções, vamos chamar assim, para ilustrar essa complexidade do sistema de transporte público. Na minha visão, o transporte público coletivo é um dos sistemas de, é um dos serviços públicos urbanos mais difíceis de serem solucionados. E é essa complexidade que eu vou tentar, né, passar para vocês, ou dar uma ideia do tamanho dessa complexidade. Então, eu vou explorar aqui duas questões, né, a parte da solução que está na cidade, ou parte da solução que está no próprio sistema de transporte. Vamos lá, com relação à parte da cidade, existe um estudo, ou um modelo que foi desenvolvido, chamado de DOT, né, Desenvolvimento Orientado ao Transporte. Ele é muito popular e muito conhecido na academia, dentre os técnicos, recentemente ele até ganhou um S ali no final, né, Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável, mas em resumo, o DOT, ele traz um pouco dessa complexidade que eu quero mostrar para vocês. Então, olha só, né, para você ter um desenvolvimento orientado ao transporte público de qualidade, não basta pensar só no sistema, né, muita gente acha que transporte público se resolve com melhoria, aumento da frota ou melhoria da frota, está muito longe disso, né. E esse DOT, ele traz para a gente alguns desses elementos principais que precisam ser pensados na cidade, para a melhoria do sistema de transporte público. E lembrando que quando a gente fala de região metropolitana, a gente não fala de uma cidade, nós falamos de um conjunto de cidades que precisam estabelecer essas mesmas medidas. Então, olha só, né, para o transporte público coletivo funcionar, nós precisamos priorizar a compacidade da cidade, cidades compactas, cidades onde eu tenha um centro e subcentros, eu tenha uma estrutura territorial equilibrada. Eu preciso de uma cidade que tenha mix de usos, né, a gente sabe que áreas monofuncionais são muito prejudiciais para o transporte público, a gente vai ver uma ilustração na sequência. Nós precisamos de cidades com densidades equilibradas, cidades espalhadas, com baixas densidades, onde o transporte público tem que ir lá longe, buscar, né, poucas pessoas, isso é extremamente prejudicial para o transporte coletivo. Nós precisamos de cidades conectadas, cidades onde os modos de transporte, eles se interrelacionam, eles se comunicam, nós precisamos da intermodalidade e, sim, nós precisamos também, né, da estrutura e dos sistemas de transporte. Nós precisamos de uma boa estrutura para a caminhada, para a bicicleta, nós precisamos de toda a estrutura necessária para o transporte público. Agora, esse círculo vermelho aqui, ele é o mais difícil de todos, ele é o mais difícil de ser atendido e, sem ele, não há sistema de transporte público no mundo que funcione bem. É o tal do mudar, mudar o paradigma atual que nós temos de priorização ao automóvel. Então, o transporte público, ele é tão complexo que, se a gente não desincentivar o uso do carro, ele não vai funcionar. E a gente sabe que o desincentivo ao uso do automóvel é muito impopular, né, e muito pouco trabalhado pelas gestões urbanas brasileiras. Mas, de novo, é basilar para que a tão sonhada melhoria do transporte público seja alcançada. Quando a gente fala, então, de densidades e de ocupação do território, esse modelo é muito prejudicial para o transporte público. Então, toda vez que um novo loteamento é aberto na cidade ou na região metropolitana, normalmente os novos loteamentos são localizados em áreas periféricas, destinados à baixa renda. As baixas densidades, a ausência de ocupação, os vazios urbanos são muito prejudiciais para o transporte coletivo. Aqui mais um exemplo, né, esse aqui possivelmente vocês conheçam, é a margem da GO 070 na direção de Goianira. Então, de novo, são ocupações rarefeitas, grandes vazios urbanos, baixas densidades e que o transporte público precisa atender. Esse aqui é um exemplo de Minha Casa Minha Vida, também presente em diversas regiões metropolitanas brasileiras, que são áreas monofuncionais, localizadas a grandes distâncias dos centros de emprego. Então, também é um exemplo de ocupação e de desenvolvimento urbano que prejudica sobremaneiro o transporte público. Mais um, né, mais um exemplo, Minha Casa Minha Vida. Falta de prioridade para o transporte coletivo, isso aqui é um exemplo de Goiânia. Então, assim, a cidade que não se prepara para permitir o funcionamento do transporte público, principalmente por ônibus, ela nunca vai conseguir que o sistema tenha qualidade. Infraestrutura, novamente, então, de novo, o cuidado que a cidade tem com o sistema de transporte público é determinante para a sua qualidade. O cuidado que a cidade tem com o pedestre e com o ciclista também são, né, o cuidado, ele também é fundamental para a qualidade do sistema de transporte público. E, né, como eu mostrei aquele círculo vermelho, o mais difícil de todos. Cidades que incentivam o uso do automóvel ou que não desencorajam o uso exagerado do automóvel, não vão conseguir alcançar um transporte público de qualidade, né, essas duas coisas, elas não são convergentes. Então, cidades que ampliam suas áreas de estacionamento, cidades que retiram rotatórias, rotatórias são medidas de moderação de tráfego, medidas que beneficiam, né, um trânsito rápido, um trânsito calmo, beneficiam o pedestre, o ciclista, tornam as cidades mais humanas. Cidades que constroem viadutos em nome da fluidez do automóvel. São cidades que realmente não priorizam e não querem que o seu transporte público funcione. Então, assim, isso aqui, de novo, né, para a gente tentar entender o quanto as soluções estruturais para o transporte público são complexas, são difíceis. Então, por mais que a gente pense no sistema e que a gente tenha um bom sistema, se esses oito círculos, esses oito princípios não forem atendidos, não tem transporte público que vai conseguir funcionar. E para que esses, né, esses oito princípios sejam atendidos, a governança e a gestão têm um papel fundamental, né. Quando a gente fala em região metropolitana, em diversos municípios, a governança também tem esse papel de grande destaque. Então, isso só vai acontecer se nós tivermos intersetorialidade entre políticas públicas, principalmente de desenvolvimento urbano, articulação entre essas políticas, né. As políticas precisam ser pensadas em diferentes escalas, na escala da região metropolitana, do município, do bairro, da quadra, da rua, isso tudo é interescalar, isso tudo é integrado. E nos diferentes níveis de gestão. Então, a gente falou da parte da cidade, a gente nem falou ainda da parte da solução que está no transporte, que eu tenho certeza que vai ser muito abordada nesse evento de hoje. Mas, para resumir, para exemplificar, né, o que seria a solução com parte no transporte? A gente está falando da necessidade de um órgão gestor técnico, forte e com autonomia. No caso das regiões metropolitanas, esse órgão gestor precisa ser metropolitano. Nós estamos falando de financiamento para a qualidade do serviço, né, e do sistema. A grande maioria das cidades brasileiras tem um modelo equivocado, ou, pelo menos, ultrapassado, de que o sistema precisa ser custeado com base apenas na tarifa. Isso a gente sabe que não sustenta a qualidade do sistema. Nós estamos falando de infraestrutura, nós estamos falando de planejamento e desenho da rede, de política tarifária, enfim, de uma série de elementos que precisam ser pensados conjuntamente e implementados em paralelo. De novo, não existe passe de mágica, não existe um único elemento que vai ajudar a solucionar o transporte público. E, para exemplificar também, já que o nosso tempo é curto, eu vou só falar um pouquinho da questão do órgão gestor e do financiamento, né. O órgão gestor metropolitano, ele é fundamental, né, sem um órgão gestor técnico, bem estruturado, com recursos, capaz de fazer a fiscalização, capaz de dar transparência ao sistema. A gente sabe que a imagem do transporte coletivo não é boa e que a transparência, ela ajuda a sociedade a entender melhor como funciona, onde estão sendo aplicados os recursos. Um órgão gestor capaz de planejar a rede adequadamente, de planejar essa rede a partir das alterações do espaço urbano, que a gente sabe que a cidade, ela é dinâmica, ela se altera dia a dia. A questão do planejamento da operação, da infraestrutura, olha só como o papel do órgão gestor é responsável, né, e é fundamental para uma série de elementos. Mas não é só isso, né, se o órgão gestor de transporte público acha que ele tem que cuidar só de transporte público, ele está enganado. A gente viu a necessidade de articulação daquelas políticas públicas da cidade que vão afetar o sistema. Então, esse órgão, ele precisa ser tão forte, tão técnico, que ele vai ser capaz de construir um compromisso com os municípios da região metropolitana, ele vai ser capaz de influenciar o trânsito nesses municípios, principalmente com relação aos corredores de transporte público, e ele precisa ser um órgão capaz, inclusive, de influenciar políticas de uso e ocupação do solo, né, por quê? Porque é o transporte público que vai ter que depois fazer essas conexões. Então, olha só como o papel do órgão gestor é fundamental, um órgão técnico bem estruturado e capaz de influenciar políticas que vão além do próprio sistema de transporte. E com relação ao financiamento para qualidade, né, como eu falei, quem paga a conta? A gente já foi falado aqui, não custa a gente reforçar, sobre, né, a maioria dos sistemas de transporte público no Brasil são custeados, esse serviço ou sistema, ele é custeado somente pela tarifa paga pelo usuário. Isso, né, tem se mostrado um equívoco, porque essa tarifa não consegue sustentar um sistema de qualidade. Mas e aí, quem paga essa conta? Só mais um gráfico para a gente visualizar ou lembrar que no Brasil nós praticamente não temos recursos extra-tarifários nos sistemas, né, esses recursos são ínfimos, é o que mostra o gráfico aqui na esquerda. Mas quando a gente fala desses sistemas europeus de grande qualidade, né, o recurso extra-tarifário para o custeio da qualidade do transporte público, ele é uma regra, ele não é exceção. Por exemplo, Londres, que foi o exemplo que nós usamos, né, anteriormente, 44% do custo do transporte não vem da tarifa, né, existem recursos extra-tarifários para manutenção desse sistema e desse serviço. E existem cidades onde isso é muito maior, né, aqui tem o exemplo de Estocolmo, onde 60% desse custo não recai sobre o usuário, recai sobre a sociedade que é a maior beneficiada, no final das contas. A pandemia, com relação aos recursos, ela trouxe um diálogo importante, né, muitos sistemas quase colapsaram no Brasil e no mundo, né, não só no Brasil, mas no Brasil, como nós não temos esse histórico de financiamento de recursos extra-tarifários, muitos sistemas entraram, sim, à beira do colapso. E foi necessário que o poder público, né, se mexesse em muitos casos e essa discussão do recurso extra-tarifário, do financiamento público dos sistemas, ela começou a ser feita, né, então, para a gente ter uma ideia, segundo a NTU, algumas medidas adotadas pelo poder público para redução dos prejuízos dos sistemas de transporte por ônibus, agora, recentemente, na pandemia. Então, foram anunciados subsídios públicos, 25 cidades anunciaram, desoneração tributária ou compras antecipadas de créditos eletrônicos. Então, assim, no Brasil, nós estamos iniciando essa discussão da necessidade de um financiamento, né, de recurso extra-tarifário, justamente para possibilitar que esses sistemas tenham qualidade. Então, assim, né, para a gente fechar com relação à parte no transporte, esse financiamento para qualidade, ele pode ser feito por um fundo, né, é necessário pensar quais seriam os recursos para compor esse fundo, e a gente sabe que existem diversas maneiras de gerar recursos para o fundo de transporte público, a própria Lei Federal de Mobilidade, ela traz instrumentos que podem ser adotados nesse sentido, e, mais uma vez, eu queria fazer o link aqui da necessidade do financiamento para a qualidade com a necessidade de um órgão gestor, né, técnico, autônomo, com bastante, com uma estrutura muito boa, para que esse órgão gestor consiga dar transparência a esse processo de financiamento público ou de recursos extra-tarifários, para que ele possa fazer a fiscalização e garantir a efetividade desses recursos. Então, também não adianta a gente falar de recurso extra-tarifário ou subsídio público para o transporte se a gente não tiver um órgão gestor muito fortalecido para que isso tudo seja efetivo e bem empregado. Bom, então, só para a gente resumir aqui, né, espero que vocês, né, consigam, tenham lembrado ou conseguido enxergar um pouco mais a complexidade do transporte público, que o transporte, a solução para o transporte público, muitas vezes, extrapola o próprio sistema, muitas vezes, essa solução está na cidade. E no caso das regiões metropolitanas, né, no caso aqui da nossa região metropolitana de Goiânia, a solução está nessa articulação do Estado com os 18 municípios atendidos pela rede. Se a gente não tiver essa articulação, infelizmente, a gente não consegue atingir a qualidade adequada ou necessária para o serviço. No mais, é isso. Muito obrigada. Agradeço novamente a oportunidade.